Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra falar sobre perfumes para primavera. Essa estação tão linda, estação das flores, das cores, dos amores. A primavera pede fragrâncias mais leves, fragrâncias mais refrescantes, com notas florais, com notas frutadas. E eu selecionei aqui algumas fragrâncias que ficam perfeitas para serem usadas agora na primavera. E eu espero muito que vocês curtam. Eu vou começar pelo Make Me Fever Gold da Mahogany, que é um perfume incrível, super elegante, muito feminino, chiquérrimo. O Make Me Fever Gold tem cheiro de gente limpa, estilo já nasci cheirosa, sabe? Ele tem uma saída bem verde, mas que não me incomoda em nada. Essa saída passa muito rápida, em seguida ele evolui e fica um floral delicioso, muito similar ao Cloé. Gente, esse perfume é maravilhoso, ele fixa muito, ele projeta muito, ele deixa rastro por onde você passa. Esse perfume, ele dura o dia inteiro na minha pele. O Cloé, gente, é o perfume floral mais incrível que eu conheço na vida. Então, se você gosta de perfume nesse estilo, pode se jogar no Make Me Fever Gold, porque ele é sensacional. O próximo é o Grace La Roze Sublime da Rinodé, que é um floral encantador. Esse perfume é muito bem trabalhado, muito bem construído. As notas dele se encaixam perfeitamente, sabe? Ele tem uma combinação de frutas, flores e caramelo, que deixa essa fragrância incrivelmente deliciosa. É um perfume romântico, feminino, super marcante, que me rende muitos elogios. Uma fragrância super agradável, que fixa muito, que projeta muito. Gente, esse perfume, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso, ele é muito perfeito. Eu sou apaixonada por essa fragrância. O próximo que eu selecionei é o Biografia Inspire da Natura. Gente, esse perfume, ele é uma delicinha. Ele tem uma saída fresquinha, com um toque frutado da lixia. E ele tem uma pera aquosa, sabe? Depois ele fica um floral bem delicado, suave, discreto, levinho, bem primaveril mesmo. Perfeito para o dia a dia. Ele tem uma projeção bem delicada e ele fixa entre umas 4 e 5 horas na minha pele. Porém, de forma bem intimista, bem rente à pele. É um perfume super agradável. O próximo também da linha Biografia é o Biografia Caminhos, que é uma delícia. Esse perfume, ele tem a saída frutada. Ele tem uma pera deliciosa, docinha, suculenta. E essa pera, ela já sai juntamente com um acorde floral perfeito, super harmonioso. É uma fragrância bem redondinha, sabe? Muito bem trabalhada, muito bem elaborada. Uma fragrância super confortável. Ele fica com um fundinho bem adocicado, mas longe de ser enjoativo, tá? Nada melado. É um perfume perfeito, delicioso, que tem uma fixação, uma projeção super bacanas na minha pele. O próximo, gente, é esta delicinha, que já chega arrasando nesse frasco super fofo, bem meigo. Esse é o Elegance, da Ana Rikman. O Elegance abre com notas frutadas, seguido de um corpo que é um verdadeiro buquer floral. Na minha pele, eu sinto muitas rosas, rosas frescas, com um leve toque frutado, sabe? Ele é um perfume muito romântico, delicado, elegante, como o próprio nome sugere. Ele tem uma projeção bem discreta e fixa mais ou menos umas quatro horinhas na minha pele. Mas a fragrância, gente, é muito deliciosa. É um perfume super gostoso. O próximo que eu separei, gente, é um perfume que eu amo, que é o Ana Furtado, da Jequiti, que é uma fragrância deliciosa. O Ana Furtado tem uma saída levemente cítrica e adocicada. Eu sinto um leve toque de frutas vermelhas nessa fragrância, em destaque um morango, que não é nada sintético, tá? Mas as flores são bem intensas e marcantes, juntamente com o Pacholi, que acompanha essa fragrância do início ao fim. O Ana Furtado é um perfume bem delicado, suave, super elegante, sofisticado, muito chique, acolhedor, aconchegante, versátil. Você pode usar essa fragrância tranquilamente em qualquer ocasião. Ele não é nada invasivo, ele é zero enjoativo, muito pelo contrário, ele é super agradável. Ele projeta de forma bem discreta e ele peca na fixação, infelizmente. Por isso, eu dou generosas borrifadas e aplico bastante na roupa também, porque a fragrância, gente, é maravilhosa. Eu amo este perfume. O próximo, gente, é uma delicinha também, que é o Chique Cherie, da Eudora, que é uma fragrância muito deliciosa, docinha, frutada. O Chique Cherie tem uma pera suculenta. Na evolução, ele fica um pouco mais floral na minha pele. É um perfume suave, delicado, confortável, sofisticado. Ele é doce na medida certa, nada enjoativo. Ele tem uma fixação e uma projeção bem ok. Ele poderia fixar e projetar um pouquinho mais, mas a fragrância é deliciosa, gente. Eu amo este perfume. Ele é muito gostoso. O próximo também, da casa Eudora, é o Miss Florale. O Miss Florale tem uma saída frutada, fresca, gostosa, mas ele evolui rapidamente, fica um pouco mais floral. Ele tem a peônia, tem o jasmin, compondo toda essa floralidade. É um perfume muito gostoso, elegante, ele é fácil de agradar. Ele vai na vibe do 212 Vip Rosé, de Carolina Herrera. Não são idênticos, tá, gente? Mas segue a mesma proposta olfativa. Ele projeta na primeira hora e fixa umas quatro horinhas na minha pele, mas bem rente à pele, bem intimista. Eu gostaria que ele fixasse um pouco mais, porque a fragrância é uma gostosura, mas, infelizmente, a fixação dele é bem baixinha na minha pele. O próximo é esta delícia, que é o Florata Cerejeira em Flor, de Oboticário. Gente, este perfume é uma delicinha. Ele tem uma saída frutada, fresquinha, super gostosa. O corpo é um buquê floral bem delicado, harmonioso. E, de fundo, tem o caramelo, tem o paralinê, que deixa essa fragrância bem adocicadinha, mas longe de ser enjoativa, tá? Ele não tem uma grande projeção na minha pele, mas ele fixa bem, de forma intimista, bem rente à pele, mas ele me deixa cheirosinha por um bom tempo. E é uma fragrância que eu gosto muito e super combina com a primavera. O próximo, também da linha Florata, é o Florata Rose, que é uma gostosura, uma delicinha. Ele sai frutado, ele tem a tangerina, o pêssego, o damasco, o cassis. Na evolução, ele fica um pouco mais floral na minha pele, com bastante rosas, rosas orvalhadas e muito almíscar. É uma fragrância fresquinha, limpa, que dá aquela sensação de banho tomado, sabe? Bem suave, super delicada, é uma fragrância romântica, porém marcante ao mesmo tempo. Ele projeta de forma delicada e fixa muito bem na minha pele, tá? Ele fica bem rente à pele, porém ele me deixa cheirosinha por um bom período. E é uma fragrância, gente, bem princesinha, que eu acho deliciosa. E por último, meu povo, porém não menos importante, mas não mesmo, eu trouxe essa delicinha, que é o Incandescense, da Dona Avon, que é um perfume super gostoso. Ele é um floral frutado, delicioso. O Incandescense é um perfume encantador. Ele abre fresco, cítrico, frutado, bem adocicadinho, super gostoso. Na evolução, ele fica mais floral, com uma pegada aquosa, por conta da flor de lótus, que é uma flor aquática, com um fundinho levemente talcadinho. Ele é um perfume leve, delicado, muito versátil, bem dia a dia. Gente, o Incandescense é uma delicinha. Ele é intimista, é uma fragrância mais rente à pele. Ele projeta de uma forma bem delicada, nos primeiros 15 minutos, e ele fixa em torno de umas 4 horinhas na minha pele. Mas a fragrância é incrivelmente deliciosa, gente. Esse perfume, ele é a cara da primavera. Ele é super gostoso. Então, meus amores, essas foram as minhas dicas para vocês. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Me contem aqui embaixo, nos comentários, quais são os escolhidos de vocês para usar agora na primavera, que eu vou amar saber. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijão. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.